Música Oi gente, aqui é a Ebi Fala, meus amigos, beleza? E quem fala é o Broz? Fala aí pessoal, firmeza aqui é o Matheus E aí, que não sou o Kiogag E aí galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro E aí pessoal, G.L. aqui E bom galera, estamos aqui Em mais um Lucky G... Mais um Jogo de Lucky Block, beleza? Dessa vez é o Lucky Towers, um minigame Novo, ok? Bom, esse minigame O minigame foi criado pela minha equipe De Map Makers, beleza? Que é o Otávio e a Marcela Então muito obrigado, vocês são feras, cara Vocês são feras demais! Então é o seguinte, galera Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer muito O servidor FightPvP O IP deles tá na descrição de todos os vídeos Então dá uma passadinha lá, que eles ajudam demais A gente a gravar esses minigames, ok? Então, beleza galera É o seguinte, tem aqui Um como jogar, eu vou mostrar pra vocês, ó Olá, seja bem-vindo ao Lucky Towers. O minigame funciona Da seguinte forma, cada time possui Quinze minutos para abrir as suas Lucky Blocks. Depois desse tempo Os times deverão dominar O meio, colocando a cor da sua bandeira O time que acabar o jogo com a bandeira dominada Vence. E lembre-se, o minigame Durará cerca de vinte minutos, além do tempo De abrir Lucky Blocks. Boa sorte E cuidado com o Tobias. Não esqueça De dar spawn point na sua ilha, para ficar mais emocionante Joga o mapa de noite. A gente vai jogar de dia, galera Porque, senão o vídeo Fica meio ruim pra vocês verem e tudo mais Bom, eu vou... Eu vou... Ah, legal Boa Eu não coloquei minha cor ainda, calma Deixa eu vir aqui, boa Por que que tá todo mundo no azul, galera? Vem aqui, ó O time vai ser... O time vai ser Do time azul Beleza? Então passa lá no canal do Gag Lembrando, galera, é o seguinte Pra quem não entendeu muito bem Olha só Temos aqui Dois times, né? E cada time tem três pessoas Três ilhazinhas A gente tem 15 minutos pra abrir os Lucky Blocks E o time que terminar o jogo Com a bandeira dominada Vence É basicamente só pegar a lã que tem ali dentro do baú E dominar com a cor do nosso time Vai ter vinte minutos depois de abrir as Lucky Blocks E quem terminar esses vinte minutos com a bandeira dominada Vence, ok? Lembrando que pode usar tudo, 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 tudo Não, Lucky Potion Lucky o que quiser, cara O que quiser pode usar, beleza? Tudo Então é isso O canal de todo mundo vai estar na descrição A gente vai dar um corte Vamos voltar pra cada caldo de cada time E é nóis, beleza? Tchau Beleza, galera? Estamos aqui na Janas Cause, gente Hoje é o nosso dia Vamos quebrar o Lucky Block Vamos quebrar o Lucky Block Ó, eu já peguei algumas comidinhas aqui pra todo mundo Quer dizer, pra vocês Espero que a de vocês Eu já peguei as comidinhas Já peguei tudo Eu só abri o Lucky Block agora Boa Eu também Eu também Gold de Apple Gold de Apple Gold de Apple? Boa, já de início assim, bros? Nossa, já tem um Creeper aqui pra lascar tudo Caraca, velho Um, pá Unluck Pot Unluck Potion aí também Sério? Ah, droga Aham Tá surto Boa, bros Ah, não, não Ah, velho Eu tô com azar Caramba, olha isso Boa E um milhão de aranhas aqui Vamos lá Vamos lá, vamos lá Tomara que eu não fique pegando item ruim aqui Vamos lá Opa Esse aqui já é bom Sai, aranha É bom Também é bom Aqui tem mão Vou atirar Galera, lembrando A gente pede sempre que vocês deixem o like Porque é minigame novo Então pra gente saber se vocês gostaram ou não Só com o like de vocês, beleza? Então, cara Vamos deixar a meta aí de 6 mil likes, beleza? 6 mil likes E é nóis Vamos lá Deixa eu Uh, massazinha Vamos lá, galera É like É, gente, a gente me intervala caso não venha Boa, boa Oh, possui uma espada de gima da hora Boa Jogar essa coisa fora aqui É assim que é bom Boa Caraca, tem muito ovelha aqui, velho Enquanto a gente abre o look block Vamos relaxar Armadura Ouvindo isso aqui Ouvindo o que, rapaz? Ah, mano Você não botou uma caixa de som aí, não, né, bros? Ai, fi, é... Meu Deus Boa, diamante Boa Mano, a gente tá sorte sortudo pra caramba, tá ligado? Que é assim, fi Tá indo bem Boa, Matheus Ah, não, não Meu trap Ah, não Ó, o guy já morreu Uh, unlucky potion Boa Nossa, um monte de poção Sim Eita, aí sim Poção de regeneração Depois Ih, depois vou sacar mesmo Boa Boa Mano, a gente tá com muita sorte Galera, pegar poção Ahn, na verdade Lucky Ball, velho É uma coisa muito útil nesse minigame Mas eu não tenho Eu peguei É verdade É verdade É muito bom É muito bom Porque pra gente subir lá A gente tem que fazer um parkour, entendeu? Olha, consegui Enderpeel Hum, é mesmo, hein? Mano, daqui tô pra ver que é o melhor minigame de Lucky Block, mano Balde de lava, hein Balde de lava, hein Só chora Balde de lava? Uh, vai ser útil, hein Caramba Bloco de ouro Nossa, peguei um machado aqui Nossa, peguei um machado aqui Muito AP É, tem a musiquinha ali tocando, velho Qual é? Deixa a musiquinha Caraca, mano Eu não tô ouvindo nada, na verdade Opa, consegui três maçãs aqui no baú Meu Deus Tá muito burro Uh, já veio dropado Porque tem tapete O bloco de dima que eu peguei já veio dropado Show Nossa, só chora Já peguei Lucky realmente Lucky e Lucky Caramba Crepe, crepe Lucky Eu caí Cadê o bloco, velho? Bugou? Bugou Bugou Dá até pegar alguém, então Caraca, mano, tá bugado Ah, nem, galera Não me quebra, hein Não me quebra Preciso pegar esse bloco de dima aqui Eu não consigo Porque tem Ah, não Eu tenho uma picareta de dima Não, eu consigo pegar Porém, ele tá bugado, mano No chão Sai, o vilha Não, eu tinha que ser bebida Eu me atraso Eu só... Pô, obrigada Olha isso Atrasou Destruiu Ah, mas eu não consigo pegar Ah, dane-se também Vamos lá Vamos continuar aqui Que a gente só tem 15 minutos pra bisagui Pô, mas eu não Não, velho Aqui Vem cá Tem um rombo aqui, velho Nessa obsidian Boa, boa, nossa Ah, boa Uh, meu Deus Explodiu tudo Explodiu tudo Explodiu tudo Meu Deus Nossa Aí, eu peguei piquex Peguei piquex Bonito agora Meu Deus Ai, mais cap, mais capirota Mais capirota Beleza Meu Deus Eu peguei muita porcaria Sai daqui, bicho Eita, botaram Nossa, enderpeel Ah, estourou, velho Ai, não Drogas aqui, não Meu Deus, como assim? Ah, mano Explosões É morrer É morrer É morrer Explosão chacabum, mano Eu tenho lobos Nossa, quase que eu morri aqui de novo Boa Oi, lobos Ele é certo Oh, não Caiu tudo, velho Ah, eu acho que eu peguei um pouco Boa, peguei um pouco Ah, mano Tá difícil, velho Ah, mano Eu caí sozinha, velho Eu caí sozinha, moleque Meu amor, te bugou, Bibi Vai logo Eu tô bugazinha Ah, não Calma Ih, ô Aí Boa Conseguiu? Cadê eu? Ô, enderpeel Ah, caiu tudo Ah, isso é ruim Depois eu divido com vocês Eu tenho também Boa, boa Seja uma pessoa boa, Matheus Aqui Beleza Vamos pegar isso aqui, cara Vamos pegar isso aqui Que a gente tem pouco tempo Nossa senhora Eu tô Muito por causa Ah, enderpeel Eu também peguei Eu também peguei Boa O carninho eu já tenho Ah, eu tenho um arco Isso é legal Eu tenho de novo Bum Morri Caraca, mano Eu tô por tipo uma pedra De não bugar Eita, veio um bloco de Dima A gente vai quebrar 15 minutos isso aqui? Sim É 15 minutos pra abrir o Lucky Block Aí veio com a picareta encantada, galera Vamos lá, Lucky Call Não quero você aqui Vaza Eita Slimão Sai Diamond Diamond Ó Mais Dima, mais Dima Tá todo mundo full Uh Uh Acho que eu não vou ficar full Dima, hein Eu tô com bastante coisa aqui, bro Acho que vai dar pra você Boa Boa Meu céu Mano, olha Não tem lag nenhum, velho Muito obrigada, galera Do fight pvp Sério, vocês são feras demais, velho Ativou o batata Uh Peguei Enderpeel, galera Maçã dourada Uh O capirotão Boa Gigi Mais diamante Galinha de diamante Fiquei assim A galinha de diamante Ah, eu quero ganhar aquelas armaduras de Lucky De Dima, velho Eu também, mas não acho Eu ganhei um peitoral e uma calça Ah, eu também só Ah, espada de Dima Ah, espada Tá bom já Peguei, peguei, peguei Boa Boa, moleque Boa, moleque Sai daqui, vaga Lucky Villager Olha a Lucky Villager da coisa boa Sim Da próxima vez que a gente for fazer um mapa, galera A gente vai fazer um pouquinho mais Um pouquinho maior isso daqui Essa área pra abrir E também um pouquinho maior o spawn A gente poder Não, tem que botar Galera, quem for fazer isso, sei lá Alguém que for fazer mapa assim pra beber É, se alguém quiser fazer mapa Não tem problema, tá ligado, galera Só que tem que fazer Se alguém for Um bagulho de pool O bagulho tem que ser É Ah, para, velho Não, para Não O que foi? É sacanagem O meu spypoint bugou de novo, mano Boa, boa, bros Caraca Coisa chata, velho Tem uma torre aqui, GG Boa, bros A galera que vou Tchau, bros Tchau, mano Ah, não é possível, velho Não é possível, velho Agora o spawn point bugou Não, na moral Vou entrar no game Boa, bros Ah, na moral Pelo amor de Deus Galera, é isso que eu ia falar, ó Eita Cria mapa Com o bagulho de bedrock, velho É, não faz com Obesidion explode, mano É, com Obesidion Porque Obesidion explode muito rápido Tem que Ah, na moral Tem que perder um Meu spawn tá mais poluído que tudo É, meu spawn também tá polidão Você arruma o meu também, bros? Ah, não arrumo não Porque eu tenho que abrir meu trem Tá bom, tá bom, tá bom Te perdoa dessa vez Dá spawn point na ponte ali, ó Sei lá Ó, ó, galinha Galinha de diamond Eu quero o bloco de ouro, mano Pra eu fazer maçã dourada Tem que, tem que, tem que, tem que Boom Ah, era Já boa Já toma, né, fi Morrindo Aí, próximo Tchau, Matheus Tchau Fica com Deus Fica bem Ok, deixa eu te dar uma spawn point aqui fora Que aí é mais fácil Uma poção, bora Deixa eu abrir aqui Uh, Lucky Potion Lucky Potion, moleque Eu também tenho, eu também tenho Eu também tenho Ah, você não vai ficar bugada, não Você vai vir pra mim logo Boa, peguei Aê, vamos lá Ó, não veio nada de bom Ai, tasquei O chão Boa Peguei a Ela aqui Aquela poção Lucky Block Boa O GG, bros Vamos lá Terminando de abrir as coisas aqui Tá daqui Temos algum tempinho ainda O mais velho Mais Dima Tem um machado aqui Que eu acho que esse machado é bom pra caramba, velho É, eu peguei Um machado bom pra caramba também Morri Nossa Esse machado é demais Esse segredo foi muito Ó, eu tô com duas Lucky Duas? Eu preciso, eu preciso Aham Chabraba Preciso do que? Eu preciso de... Como é o nome? É, peitoral e... E bota de Lucky Peitoral é bom Peitoral é bom Tem muito diamante Diamante vai ser de boa Eu vou ficar fudaima, mas... Acho que de resto Boa, broz Boa, brozinho Um aqui Peguei mais Capiroto, velho Boa Boa Um mais Lucky Potion Ah, não Boa É nóis Ah, não Cadê? Aqui Quer ver meu spawn ter bugado? Fala aí Oh, mais uma Lucky Eu tô com três Dá spawn lá na torre, bros Olha, galera Três Lucky O que vocês me dizeram? Três? Eu também tenho E também seis Capiroto Nossa Meu Deus Mano, será que eles estão muito bons? Ah, vai se ferra Desisto 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 Dá spawn point na minha ilha? Aqui não tem Eu dei spawn point na torre Só que ferrou tudo aqui, mano Por que você abriu um Lucky Block dentro da... Meu Deus Não, não tô falando de eu aqui Nossa, veio um guest, mano Socorro Ah, velho Eu não tô enxergando nada Morri Oh Eu tenho uma cabeça de Wither aqui Vamos spawnar um Wither Não, não spawnar cabeça de Wither não Mais flash Mais flash Eita, meu spawn point Dorgas Tá vendo? Tô falando Não é só o meu não É, meu spawn point tá de boa aqui Nossa, eu dei TP pro Gag E essa ideia, mano Nossa Como assim, mano? O Gag deve passar Meu Deus O Matheus deu TP em mim Nossa, eles tão roubando Na moral Muito cara do Gag O cachorro veio nervoso, velho Veio nervoso? O que você tá fazendo aqui, amiga? Capacete Ah, capacete eu já tenho, mano Boa, bros Isso aí, brosinho Sobe, bichinho Ó, já pega uma espadada na cara de todo mundo Nossa, uma espada muito boa Chora pra minha espada, vai Boa É boa mesmo? Aham Galera, temos quatro minutos pra abrir Lucky Blocks Nossa, eu tenho 21 Lucky Blocks Vou abrir igual no gás aqui, filho Boa Ah, mano, caí de novo Caí de novo, moleque Ele ficou tudo aqui, velho Vamos lá Terminando, galera Terminando Nossa senhora Olha esse trem aqui, mano O meu tá muito bagunçado, mano Tem muito Eita, consegui um capacete GG, um peitoral Consegui um Ah, fiz alguma Uh, aqui não veio nada Um Creeper Quem quer o peitoral? Eu quero, eu quero, eu quero o peitoral Quer o peitoral fodão? Quero o peitoral fodinha Eu não tenho nada de item encantado assim Ai, meu Deus Eu só tenho Ai, 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 ai Você tomou também, Matheus? Tomei um pouquinho Olha aqui, eu tô na sua ilha Vem cá, Matheus Dá, dá, rápido Ó, tá o peitoral fodão Bom que a gente tem pouco tempo, galera Ah, é bom, mano Nossa senhora, Matheus Quase que ele caiu Boa O peitoral é uma bosta Que boa É, não, é bom, é bom, é bom Uh, peguei Eu tô praticamente full É, lucky já Ah, eu já tô quebrando Lucky block até na minha torre já Boa Mano, tem outro lugar, Rui? Vamos Ó, um lucky villager Ó, lucky villager dá coisa boa, hein Dá coisa boa Não, de novo Eu já consegui abrir os dois packs Vez que eu pego o TNT Juro Você vai querer? Eu tenho, eu quero Lucky villager Sim Então, ó, eu vou pegar aqui tudo com ele, mano Beleza Nossa, pega a bota pra mim Eu preciso dela Ah, só pode pegar uma Depois não pode pegar mais nada Que droga, hein É só uma peça da pessoa Sai, 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 sai Sai, bicho Nossa, minha espada tá muito boa, na moral Vem competir com a mãe, vem O que que ele pede? Ele troca a esmeralda? Doze diamantes Cada um tem o seu Vamos lá Que boa, terminei de abrir meus lucky blocks Só vivi pra você, ó Uma calça Caraca Vamos lá Eu joguei As coisas fora Tá Gente, terminei de abrir meus lucky blocks Eu vou Eu vou dar uma reconstruída aqui no nosso bagulho Pega aqui a calça aqui atrás, pegou? Uh, obrigada Pera aqui, porco Boa O cara morreu pro porco O cara morreu pro porco Acabou o tempo ou não? Ainda não, ainda não A gente tem tempo ainda Eu tenho lucky block ainda Você quer? Divido? Sim, sim, sim Eu não tenho, eu não tenho Só Eu preciso de uma Crafting table Meu Deus, calma Só lucky block Pra quebrar aí, ó Aí, lucky block Lucky block Tem crafting table aí? Aqui Uh, os lobos tudo caíram Meu Deus Bugou Boa Desbugou Não, isso aqui eu não preciso Isso aqui também não Isso aqui também não Ah, não Pudi Nossa senhora Velho, a minha A meu bagulho já era Eu preciso de Caraca O enderpew é bom? É É Meu nome É Crafting table, mano Ah, pega madeira aí, mano Batata Uh, lucky potion Mais uma lucky potion Mano, lucky potion é muito OP Não tem como Eu tenho uma Tusk É, uma coisa E os outros lá Aquele Eu tenho quatro Unlucky Oh, eu tenho um Eu tenho três Unlucky potion E um Unlucky potion Meu Deus Peguei mais 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 um montão De De Poção Só não sei do que que é Pera aí, vamos ver Boa Nossa, tiver de invisibilidade Tem Ó Nossa, tem de visibilidade Aérea Warming, velho O que que é warming? Mais uma lucky O que que é warming? Sei lá É uma atualização É um ponto oito, velho Poção of warming Sei lá, eu tenho Ah, não Ah, instante da mage Tá, só que é de bebê Qual faz sentido? Isso aqui não faz sentido nenhum Nossa, velho Eu joguei minha calça de diamante Minha bota de diamante fora, velho Eu sou muito burro, velho Boa, bros Tá Vou dar uma arrumada no terreno aqui, ó Olha, que bom Pra gente ter Não vejo Como nascer de boa, né? Desperto, eu desejo O prazo tá cantando mesmo? Ou não Isso é mentira, hein? Você para de mentir, mano Meu Deus Ai Tá preu Ai eu preciso de um lápis lazuli Eu preciso de um lápis lazuli Você tem? Eu Putz, eu tinha acabado de jogar fora Existe lápis lazuli pra cantar a 1.8? Precisa Mentira Fala sério Você bota um lápis lazuli Encanta Caraca, eu não sabia dessa não Ah, caraca Então não vai ter como encantar a minha bota Nem Sei lá, só sei que eu tô pegando ouro Caraca, eu não sabia dessa não Pra mim fazer massa É um block block, né? Ô, pode crer Você tem crafting table aqui? Não tem Olha Boa Aqui tem árvore Aqui tem árvore Não, eu tenho aqui Nossa, eu tô pegando árvore com um clique, tá ligado? De tão rápido que é meu machado Vocês tem o arco encantadão? Eu não tenho, hein? Não tem Boa Eu tenho, eu tenho, eu tenho Pronto, galera Tô fazendo nossa base aqui Vem pra cá, vem pra cá Vou botar até essa cerca aqui, ó Pra proteger a gente não cair Essa daqui acabou, mano Olha que bonito Bonito, bonito, bonito Ah, Bibi, você não conseguiu as armaduras? Eu consegui, eu vou fazer agora Porém, eu não vou conseguir encantar elas Cara, se vocês tiverem ouro aí Vai me ajudar pra caramba Pode armar de prazer Eu tenho um pack de ouro Tamo daí que eu tenho bastante dropper, velho Meu Deus, velho Dropper? Fazer look block? Uhum Mas já acabou o nosso tempo agora Ih Acabou Ah, nem, Bibi, ô, você me quebrou, hein Acabou Tinha até esquecido de falar Passou dois minutos a mais Caraca, galera Mais esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal de todo mundo Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E Falou Tchau 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 Tchau